E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a questão de navegador. Esse navegador que eu vou falar com vocês hoje, ele recebeu a melhor nota na Play Store como sendo o melhor. Muita gente está falando dele para indicar aqui no canal. Então, vamos ver se realmente ele é o melhor. Aproveita aí já para se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo. E no final do vídeo, você me diz aí se você gostou realmente ou não. Então, vamos lá para a Play Store. Ok, Google, abrir Play Store. Então, chegando aqui na aba de pesquisas, a gente vai digitar browser. Então, aqui, pessoal, o browser, eu estava fazendo uns testes nele aqui. E eu gostei bastante da questão aqui da velocidade que você faz uma pesquisa. Por exemplo, você vem aqui e clica aqui Google. Então, ali em segundos, você já tem ali a página de pesquisa aqui para você pesquisar o que quiser. Você tem aqui o serviço de navegação privada. Você tem como mudar o cursor. Por exemplo, se você quiser ter acesso ao mouse, você pode trocar. Ou se você não gostar do mouse, você clica para a direita e você altera o tipo de cursor. Tem dois modelos ali. Também pode alterar a velocidade do cursor e o tamanho do cursor. Você tem ali um menu exclusivo para downloads. Você tem como marcar as páginas para um acesso depois. Bem completo nessa questão. Você voltando ali para a página inicial. Você tem todos os atalhos de várias plataformas, como você vê aí. O que torna a navegação mais rápida. Também tem os mais visitados. Tem também aqui as últimas visitas que você fez. E tem aqui apagar histórico. Caso você queira apagar em qual site você entrou. Beleza? Então, parte pesquisa. Perfeito. Download tem. Então, aqui vamos para a parte ruim. É a parte de player. Player dele é excessivamente lento. Vou entrar aqui no YouTube para que vocês olhem aqui sem corte algum. Vocês veem ali que ele tem uma demora bem significativa para entrar no conteúdo de vídeo. Então, o que tornou, ao meu ver, para ver vídeos não sendo interessante. Certo, pessoal? Então, testem aí nas TVs de vocês. E volte aqui para me falar o que você achou deste navegador. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.